Música Foi publicado nas redes sociais do programa da Cristina, desta tarde de quinta-feira, dia 16, uma reportagem que retrata a realidade dos cemitérios em plena pandemia da Covid-19, realçando o facto dos funerais apenas se poderem realizar com 10 pessoas. A mesma reportagem tinha sido uma das destaques do programa da manhã neste mesmo dia. As imagens suscitaram uma onda de revolta com muitos internautas a recorrerem à caixa de comentários para expressar a sua aversão ao conteúdo sem poupar a apresentadora a críticas. Não é propriamente o tema ideal para um programa que é visto por milhares de idosos, mas enfim, escolhas. Escreveu um internauta. Por sua vez, uma outra seguidora afirmou que impediu a mãe de 90 anos de ver a Cirque. Não se admite, tenha um juízo, sejam felizes e tentem fazer os outros felizes, se conseguirem. Realçou ainda. Outra das reações afirma que a reportagem representa desrespeito pelo público que diariamente acompanha o programa. Ficou contente por mostrar essas fotos? Acha que as pessoas andam a sofrer pouco com o que se passa? Sabe quanta ansiedade eu que estou na casa dos 80 estou a passar? Será que os seus pais gostaram de ver? Só lhe peço que tenha um pouco mais de consideração pelas pessoas que lhe dão o dinheiro a ganhar. Houve ainda quem afirmasse que deixou de assistir ao programa da Cristina devido à escolha dos temas. Num telejornal, tudo bem. Agora, no seu programa, que as pessoas procuram umas horas de manhã para estarem entretidas e rirem um pouco. Isto é demasiado muito forte. Estamos todos muito sensíveis. E isto é forte demais. É cruel. Há dias que deixei de ver o seu programa porque é tudo sobre Covid-19. Deviam aproveitar e continuar o conteúdo do programa que tinham. Comentou outro internauta. 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 Obrigado.